Mas irmãos, o que você quer escolher hoje? Você mesmo ou Cristo? Adão ou Cristo? Aí vem um grande problema, eu quero Cristo, mas então como que eu vou sair dessa? Nós temos Romanos 6. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui, nos mostra o caminho. Fomos batizados na sua morte, sepultados com ele na morte pelo batismo e ressuscitados com Cristo. Então, você sabe, o que é evangelho? Em breves palavras, evangelho é sair de Adão e entrar em Cristo. Sair de você e entrar em Cristo. Não é maravilhoso? Você vai dizer, é irmão Miguel, mas como é que eu saio de mim mesmo? Ah, só morrendo. O que eu posso fazer isso aqui? É Deus é que sabe das coisas, eu não sei das coisas, eu não sei. O negócio é o seguinte, só morrendo. Se você morre, você ressuscita, não é? Adão morre. Adão morre. Cristo morreu ali na cruz. O que ele cumpriu, por nós e para nós, é a nossa salvação. Nós precisamos saber disso, irmãos. Nós queremos que o evangelho seja algo vivo em nossa vida, não seja uma doutrina. Eu tenho que ver, que eu sou um grande problema, eu preciso sair de mim mesmo. Que se eu permanecer em mim mesmo, o resultado é morte. Eu preciso sair de mim e entrar em Cristo. Quando eu saio de mim e entro em Cristo. Nós conseguimos atingir aquele que é o sonho de Deus. Nós fomos, capítulo 6, versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Esse em, na verdade, é para dentro de Cristo. Fomos batizados para dentro da sua morte. Pois, fomos, pois, sepultados com Ele. Na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui diz, quando você experimenta morrer, fazer Adão morrer. E ser inserido em Cristo, introduzido em Cristo. O resultado vai ser novidade de vida. Uma vida nova. Amados irmãos, eu acho que muitos podem se lembrar da época da conversão. Quando nós nos convertemos, como a nossa vida mudou? O problema é que depois, com o tempo, ficamos estacionados. E as coisas velhas apareceram outra vez. Por quê? Porque nós não aplicamos em nós essa morte. É possível, hoje, novamente, andar em novidade de vida. É possível, todo dia que você encontrar um irmão e falar. Irmão. Aquela pessoa Que você viu ontem Morreu Hoje sou uma nova pessoa Isso é algo contínuo Marido falar para a mulher Aquele velho marido morreu O de ontem morreu Hoje é um novo marido Nova esposa Não é possível Você crê ou não crê Esse é o poder do evangelho O poder do evangelho faz isso Romano 6,5 diz Porque se fomos unidos com ele Na semelhança da sua morte Certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição Aqui, essa palavra Se fomos unidos A palavra no grego significa Foi plantado junto E cresce junto Por isso Fomos unidos com ele Fomos sepultados com ele Nós ressuscitamos com ele Versículo 8 Versículo 8 diz Morremos com ele Com ele vivemos Com ele Sabe O que o evangelho quer fazer Quer fazer em nós algo novo De tal modo que a gente diga Todos os dias Eu vivo nele E eu faço E eu faço as coisas Com ele Ele faz Eu faço Eu faço E ele faz Porque estou unido a ele É isso que o evangelho quer fazer em nossas vidas Agora Se eu permanecer Na natureza terrena Vou estar toda hora Cheio daquelas coisas Que manifestam Adão Levando morte Para todo mundo Levando condenação Para todo mundo Fazer muitos tropeçarem Muitos caírem Eu não quero ser maldição Para outros Eu quero ser bênção Isso é o resultado do evangelho Transformar maldição em bênção Eu tenho que ser bênção Na igreja Eu tenho que ser bênção Na minha casa Eu tenho que ser bênção No meu trabalho O evangelho pode fazer isso Por quê? Porque esse Cristo está em mim Ele vive em mim Irmãos Nós não estamos aqui Para falar Da abundância do pecado Nós estamos aqui Para falar Da superabundância Da graça O problema é que nós ficamos conformados Isso aqui A carne é muito forte O que eu posso fazer? Isso aqui O mundo é muito forte Tudo é forte O que eu tenho que dizer? O evangelho tem poder O evangelho é que é forte Porque pode salvar Todo aquele que crê Irmãos e irmãs Não creiam nas suas fraquezas Creiam no evangelho O que é que eu pego? Tchau, tchau.